Rapaziada tranquilaço, eu sou o Rocha, seja muito bem-vindo nesse canal e que Deus abençoe sua vida. No vídeo de hoje tenho aqui 32 GB de memória RAM, que sim me custou muito barato, paguei 288 reais por 2 pentes de 16 GB. DDR4, DDR4 tá barateando cada vez mais, tá ficando insano o custo-benefício de montar um PC Gamer utilizando memórias DDR4. Sim, a minha voz ainda não tá 100%, aqui na cidade tá só fumaça, pra quem não sabe eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, mas eu quero saber cara, deixa no comentário como é que tá na sua cidade, porque aqui tá quase impossível de respirar. Só esse ano a minha garganta já inflamou umas 4 vezes. Mas falando de coisa boa, vamos lá, vamos abrir, fazer o review, colocar nosso PC, ver como que ela funciona e lembrando é claro, todos os links vão estar na descrição pra facilitar a vida dos senhores. Rocha, como que você faz pra pagar tão barato assim, pô cara, 288 reais? É muito simples, faça parte do nosso grupo de promoções do Telegram, que é o caça-prezo do Rocha. Basicamente eu lanço as melhores promoções lá, você vai economizar em qualquer coisa relacionada à tecnologia ou na hora de montar um PC Gamer barato. E eu também sempre fico sabendo antecipado, sempre que tem todos os cupons de desconto. Então seja Kabum, Terabyte, Magazine Luiza, Mercado Livre, AliExpress, Shopee, seja o que for, eu vou ter todos os cupons de desconto antecipado. Então é isso, aproveita, o grupo é de graça, eu também tô sempre por lá, dando a consultoria ou a mentoria, ajudando a galera a montar o PC ou combinar as peças. Vamos lá! Muito bem, senhoras e senhores, tá aqui o pacote. Já de olho aqui na declaração, primeira coisa, declararam aqui, ó, 239 reais, né? Provavelmente seja o valor sem os impostos, com o imposto ali, valor total, paguei 288, tá aqui o print pra vocês poderem conferir também. Na declaração aqui só vem falando que é a memória, tal tal, 3.200 MHz, 3.600 MHz, eles sempre pegam ali a própria descrição do anúncio. Então vamos lá, já vamos passar o CEROC pela parte de cima mesmo. E ver qual é que é. Sim, são memóriasinhas aqui da CUSU, tá? E aí eu vou ativar a sua quinta série aí mais uma vez, porque somos brasileiros e gostamos dessas piadinhas. Então tá aqui, 16 GB cada módulo. CUSU, memórias chinesas. Então já vamos abrir aqui, rapaziada, a memória CUSU aqui de vocês. Ó, vocês podem ver que até no plástico aqui, ó, vamos lá. Agora eu não lembro se essa aqui é com RGB ou sem RGB, porque vocês podem ver aqui pela caixa, tem os dois modelos, né? Sem RGB e com RGB, que com certeza um CUSU com RGB vai dar muito mais FPS, né rapaziada? Então, voalá, senhoras e senhores, com certeza modelinhos aqui. Com RGB, muito bonita, ela parece tipo um relâmpago, né? Vou colocar assim esse desenho dela aqui, ó, tá vendo? Então vamos lá, vamos abrir aqui os módulos. Sim, senhor! Olha aqui, rapaziada, memórias aí realmente muito bonitas, ó. Nós temos aqui um módulo de 16 GB, né? A 3200 MHz, 1.35 V, e aqui em cima onde ela acende o seu RGB, muito bonita. Trito CUSU aqui em verde, muito bonita mesmo. Vamos abrir aqui o segundo módulo, ver os dois aí como é que fica bonitinho. Voalá, 32 GB de RAM no precinho, hein, cara? No precinho, pô, 288 reais, 32 GB, nesse preço aí você não consegue pegar no Brasil, tá? Realmente não consegue. Então tá aí, mais uma última olhada antes de eu instalar na máquina. E ali sim a gente vai ver como é que ela fica com o RGB ligado, né rapaziada? É isso aí que a gente quer ver. Eu vou colocar aqui agora o primeiro módulo, que é muito bonito. Eu quero ver com o RGB ligado como é que vai ficar. Então lá vai o segundo módulo agora. Lembrando aqui, sempre com o CUSU pra cima. Depois me fala aí como é que vocês instalam, no caso de vocês, tá? Tá lá instalado. Eu vou te falar que no anúncio eu achava essas memórias meio feias, porque elas pareciam ser meio douradas, sabe? Mas pessoalmente, cara, elas é uma cor fosca aqui, ó. Deixa eu ligar esse outro flash aqui pra ajudar mais um pouco ainda, ó. Pessoalmente elas são aqui uma cor realmente muito bonita. E esse detalhe aqui no RGB dela parece um raio, ó. Parece um flash. Muito bem, vou instalar aqui agora então a nossa RTX 4060, modelinha aqui daquele Adtec. Plaquinha bem parruda aí, tá? E já vai rodar a maioria dos jogos hoje, em 2024 e também em 2025, tá? Bem tranquilo mesmo. Vou colocar aqui um suportezinho, ó, pra ela não ficar tão caída. Vocês reparem que faz toda a diferença, ó. A altura ideal da placa de vídeo, entendeu? Isso aqui faz toda a diferença. Muito bem, então, hora da verdade. Olha aí as nossas memórias aparecendo. Rapaziada, que já ficou muito bonito, tá? Vai RGB bem forte mesmo. Porque a bancada não tá ligada. Então vamos ligar aqui agora. Ah, negão. Estamos utilizando também uma B540M Auros ali. Placa mãe muito boa aqui da plataforma M4, tá? E agora vamos dar vídeo ali e ver o que a gente tem montado nessa bancada. Assim, ficou maravilhosamente linda essas memórias. Eu curti demais. Saber se presta, se vai dar vídeo, qual que é a latência dela, qual que é o chip e assim por diante. Muito bem, galera. Tá aqui o nosso PC. O que mais importa é o nosso CPU-Z aqui agora. Então, conferindo aqui as informações nessa bancada pra testar as memórias RAM. Lembrando que o vídeo é de memória RAM. Nós temos aqui um Ryzen 7 5700X, né? Processador construído aqui em 7 nanômetros, 65 watts TDP. 8 barra 16 núcleos aqui, ó. Placa mãe nós temos a nossa B550M Auros Elite, que é a PCI Express 4.0. As memórias, o mais importante, nós temos ela aqui, ó. 32 GB de RAM. Detalhe que tá duas vezes 64 bits. Significa que já ativou o nosso Dual Channel. E tá aqui também, ó. 1600 com 1600, né? Sempre aparece quebrado, como por exemplo aqui, 1596. Mas daí se arredonda, ó. É 1600 lá, 1600 aqui. Significa que nós atingimos os nossos 3200 MHz. Pode ver que aqui ele só mostra a metade, ó. 1600 MHz. E ele se refere a essa metade aqui, ó. Então se ativou. Aqui tá rodando em 3200 MHz. ZMP com sucesso, rodando em Dual Channel, 32 GB, sem problema nenhum. Também, outro detalhe muito importante, ó. Chipzinho Samsung Single Rank. Cara, isso aqui é bom demais, tá? E aqui você tem todos os times da memória. Não é o melhor, tá? A gente tá utilizando esse aqui. Seria 1600, 18, 22, 22, 42. Mas só o fato de tá 3200 MHz, tá bom demais. Placa de vídeo RTX 40, 60, 115 watts TDP aqui. Consome nada de energia, tá? Vamos lá agora. Vamos pegar um jogo aqui da nossa querida Steam. Sim, pra quem está se perguntando. Este é um belo monitor. 1440p. Painel VA, tá, galera? Pra quem não gosta, tá aí. Painel VA, um excelente painel. Já vou começar aqui por Monster Hunter World. Os gráficos a gente vai colocar dessa forma aqui. 1920x1080 pixels, tá? Vamos deixar a proporção normal aqui mesmo. 16x9. E aí vamos utilizar aqui o gráfico em mais alto, né? Que seria o Ultra. E vamos utilizar aqui também taxa de quadros aqui destravada sem limite de FPS. Pra gente ver este kit brilhar API em DirectX 12. Então tá aí agora sim, tela cheia. 1920x1080, sim. Apesar do monitor ser 1440p. Dá pra deixar passando aqui de novo a configuração pra vocês. É desse jeito que tá ficando. Muito bem, galera. Tá aí pra vocês, né? Todas as informações na sua tela. Você tem ali em verde a nossa RTX. Deixa eu ir aqui no escuro aqui, ó. Você tem em verde aqui a nossa RTX 4060. Você tem ali em azul o nosso processador, que é o Ryzen 75700X. E por último aqui, a nossa memória RAM. 2x16 GB, 3200 MHz. Tá utilizando 8 GB ali. E isso com gráfico no talo, né? Com os gráficos no Ultra. Tá utilizando só 8 GB dos 32 GB que a gente tem pra essa máquina aqui, tá? Desempenho sensacional, fenomenal. Placa de vídeo já bateu a tampa da panela, já tá ali, ó. Nossa 4060 já tá em 99% de uso. E isso aí, cara? Não tem muito o que falar. Você colocou 32 GB de RAM no PC? Pode ser velocidade de 2400 MHz. Vai ficar bom. Porque você tem muita memória RAM, mano. Muita memória RAM. O desempenho do PC vai melhorar muito. Você vai deixar todo o sistema folgado. A 3200 MHz, então, melhor ainda. Fica um sistema muito mais rápido, muito mais otimizado. Já vamos pegar o próximo jogo aqui. O próximo jogo é ele, God of War. Já vamos colocar aqui os gráficos. Exibição, olha só. No 1920x1080 nativo. Vamos vir em gráficos aqui. Qualidade dos gráficos no Ultra. Que é pra gente ver também o que puxa da nossa memória RAM. Muito bem, gameplay na sua tela. Estamos aqui contra a Valkyria. Olha a bichona lá. Olha a bichona lá. E aí a gente vai ver o que vai pegar de FPS aqui, gurisado. Vamos pra cima dela lá que eu quero ver. Ó, a memória RAM dos nossos 32GB de RAM. Agora que tá consumindo 11, ó. Tá bem perto de consumir os 8GB. Vamos ver ali o que dá essa... Que aqui é a pau, tá? Você que gosta de pau nessa batalha aqui, você terá. Olha lá. Bum. Bora, treuço. Mais uma. Levou. Depois que você pega o time aqui da Valkyria, tá? Aí não tem pra ninguém. Aí não tem. Não tem. Será que congela? Vai congelar agora, hein? Bum. Tem um lado certo pra você esquivar. De acordo com o golpe que ela dá ali, ó. Você esquiva pro lado certinho. Bora, treuço. Faz alguma coisa, meu parceiro. Depois de um tempo em batalha, dá uma olhada ali no que realmente importa nessa gameplay, tá? Que é a nossa memória RAM. Nós temos ali um pouco mais que 11. Entramos consumindo ali quase 11. E agora passou um pouquinho, né? Tá consumindo 11GB e 200MB de memória RAM. Vocês podem ver que em qualquer cenário, cara. Qualquer dos cenários. Seja agora o Fuar, seja Monster Hunter. 32GB de RAM, cara. É assim, é overkill, tá? É muita memória RAM. Isso é bom, tá? Isso é bom porque a gente tem uma qualidade de gameplay incrível. Incrível mesmo. Zero arrependimento em colocar 32GB de RAM no PC. Tá, tá só o pó da... Ó, ó, ó. Só pra vocês verem, vai. Vamos finalizar com chave de ouro. Acompanha comigo. Que que? Isso. Subiu ali pra 11GB e 300MB, ó. Você vê que tá perto de 16GB, né? Mas tá muito longe de 32GB de RAM. 32GB, qualquer cenário, é overkill, rapaziada. Vai lá, libertamos uma Valkyria. Muito bem. Terminando aqui o nosso teste. Não tem muito o que fazer em um teste de memória RAM, tá, rapaziada? Basicamente, é ver que chip que vem. Os melhores são o Samsung e Hynix, tá? Temos aqui, então, nessa memória aqui da Kuzo. Chipzinho Samsung. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha aí. Muito bonito. RGB muito bom. Não deu trava-tela. Não deu tela azul. Ligou de primeira. De primeira ativou também o Dual Channel, que é um ponto muito importante aqui, tá? Principal pra gente ter desempenho em FPS. Rodando muito bem. 32GB de RAM. Tá aqui, ó. Consumindo 11GB só. Não é mérito dessa memória RAM. É claro. É mérito da quantidade de RAM que tem no PC. Porém, com certeza, é uma memória que eu recomendo. São memórias bonitas. RGB. Talvez até por isso tá dando mais FPS. Não se esqueça. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Links na descrição. Faça parte do Caça-Presa do Rocha. Tamo junto. Até a próxima. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho